Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Espero que todos estejam em paz. Quem aí se lembra do grande ator Paulo Goulart? Um homem maravilhoso, bondoso e caridoso. Ele era casado com Nissete Bruno e juntos formavam um lindo casal. Ambos eram espíritas e agora Paulo retorna através desta carta psicografada, contando como foi sua chegada ao plano espiritual, com quem ele está, quem o acolheu e, o mais emocionante, a carta repleta de saudades para sua amada e seus filhos. Tenho certeza de que todos vocês vão se emocionar. Só um detalhe. Essa carta foi psicografada em 2019, quando Nissete Bruno ainda estava encarnada. Ela veio a desencarnar em 20 de dezembro de 2020. Antes de irmos para a carta, quero pedir um favor. Você que está passando por momentos difíceis, desempregado ou enfrentando vícios em álcool ou cigarro, deixe seu nome nos comentários. Temos um grupo de oração e queremos orar pela sua cura e vitória. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like, pois isso nos ajuda muito. Agora, vamos à psicografia. Querida Nisse, escrevo esta carta repleto de saudades. O tempo passou, mas as lembranças dos momentos lindos que vivemos juntos permanecem vivas em minha memória. Sinto falta de cada detalhe, de cada sorriso compartilhado, de cada lágrima derramada. Foram tantos os anos ao teu lado e cada um deles foi uma dádiva. Lembro-me das noites frias em que nos aquecíamos com o calor do nosso amor. Aquele ar gelado da noite que nos envolvia enquanto caminhávamos de mãos dadas, conversando sobre a vida, sobre nossos sonhos e sobre os planos que fizemos juntos. Era nesses momentos que sentia a profundidade do nosso amor, um amor que transcende o tempo e a distância. Nossa trajetória no teatro foi uma aventura emocionante. As peças que atuamos juntos foram mais do que trabalho. Foram experiências que nos uniram ainda mais. Cada ensaio, cada apresentação era uma celebração do nosso talento e da nossa paixão pela arte. A energia do palco, os aplausos da plateia, os olhares cúmplices que trocávamos nos bastidores, tudo isso está gravado em minha alma. As novelas em que trabalhamos também trouxeram momentos inesquecíveis. O desafio de interpretar personagens complexos, de contar histórias que emocionavam milhões de pessoas, tudo isso fazia com que nossos laços se fortalecessem ainda mais. Nossos filhos, frutos do nosso amor, são a prova viva de tudo que construímos juntos. Lembro-me com carinho das noites em claro, cuidando deles quando ainda eram bebês. As primeiras palavras, os primeiros passos, as festas de aniversário, cada conquista deles era uma vitória nossa. Eles cresceram, seguiram seus próprios caminhos, mas sempre serão parte de nós, parte do amor que um dia compartilhamos. A comida fresca que preparávamos juntos na cozinha era um ritual que eu adorava. O aroma dos temperos, o som dos ingredientes sendo cortados, a alegria de saborear uma refeição feita com tanto carinho. Sinto falta dessas pequenas coisas, dessas rotinas que tornavam nossa vida tão especial. Os amigos que fizemos ao longo da vida também têm um lugar especial em minhas lembranças. As festas, os encontros, as conversas intermináveis sobre tudo e sobre nada. Eram momentos de alegria, de risadas, de apoio mútuo. Amigos que foram testemunhas do nosso amor, que nos acompanharam em tantas aventuras. Nossa separação foi difícil, mas nunca apagou o amor que sinto por ti. Continuo a amar-te com a mesma intensidade de antes. O tempo e a distância não diminuíram meus sentimentos. Pelo contrário, fizeram-me perceber ainda mais o quanto tu és importante para mim. Cada dia longe de ti é um dia em que sinto a tua falta, um dia em que desejo estar ao teu lado novamente. Amor, aqui estou rodeado por amigos que encontrei nesta colônia espiritual. É a presença deles que me ajuda a superar cada dia, a enfrentar as saudades e a encontrar a paz. Quando fui resgatado do umbral, a jornada não foi longa, mas o sofrimento que lá encontrei foi intenso. As dores e angústias pareciam intermináveis, mas, graças ao auxílio dos bons espíritos, consegui superar aquele tormento. Aqui, tenho estudado muito. As palestras do mentor Agenor são uma fonte constante de aprendizado e consolo. No início, tudo foi muito confuso e difícil de lidar. A adaptação ao novo ambiente, a realidade de estar entre os espíritos, o desafio de aceitar minha nova condição. Mas, com o tempo, tudo foi se encaixando. Cada dia que passa, aprendo mais sobre como viver nesta dimensão, como lidar com a saudade que sinto de ti e dos nossos filhos. Tenho me dedicado a pequenos trabalhos na colônia, como receber os espíritos recém-chegados e explicar-lhes como tudo funciona. É uma tarefa que me traz muita satisfação, pois posso ajudar outros a encontrar o caminho da luz, assim como fui ajudado. Por já conhecer o Espiritismo, essa transição foi mais fácil para mim. As lições que aprendemos em vida são preciosas aqui e aplicá-las têm sido fundamental para o meu progresso espiritual. Quero que saibas que estou bem, que encontrei meu lugar neste novo mundo e que estou em paz. Quero que saibas que guardo cada lembrança com carinho, que penso em ti com ternura, que sonho com o dia em que possamos nos reencontrar. Nosso amor é eterno. É um amor que supera todas as adversidades, que resiste ao tempo e à distância. E quero que todos possam compreender a importância do amor, da caridade e da compaixão. Jesus, nosso Mestre, nos ensinou que a caridade é o caminho para a verdadeira felicidade. Que possamos todos praticar a caridade em nossas vidas, ajudando aqueles que precisam, estendendo a mão a os que sofrem, compartilhando o amor que recebemos. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não existiria o ódio, nem ressentimentos, não mais pobreza. Te amo, Nisse. Paulo Afonso Miesa Fim da Psicografia O que você achou? Espero que tenha gostado. Para eu saber que você chegou até o final da carta, deixe o nome da cidade onde você mora nos comentários. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.